Música Saudações Netwebáticas! Olá pessoal, vocês estão no NetWeb System, eu sou o NetWeb e vocês estão aqui para mais um episódio de Uncharted O Fim de um Ladrão Vamos então continuar a nossa aventura que temos agora aqui como protagonistas o Drake e o irmão Um bocado à procura de um rastro pirata, sei lá Portanto, a gente ia... acho que íamos entrar aqui para dentro Wow Isto aqui é uma espécie de colónia ou assim, não sei Ok, temos aqui uma pista Ok, se pisarmos ali A porta abre Oh, não, não, não De uma forma ou de outra vamos entrar Vamos tentar levantá-las juntos, ok? Ok Vamos tentar levantar a porta então Ok, vamos a isto Aí está, martelar aqui o triângulo Para subir aqui este lado E agora aguenta-os-a sozinha Pois, agora só penso nas minhas costas Aí está, devia estar lá para o fundo mas pronto, já não conseguimos fazer nada Ok, estamos aqui numa sala já mais ampla Vamos lá ver o que é que isto nos traz aqui Está a levar ou o que é aqui dentro? Ok Vamos aqui, certamente isto é um puzzle novo Se calhar complicado, não sei Vamos ver se isto tem alguma coisa aqui no nosso Nosso livrito Nada, páginas em branco, portanto não temos ajudas Ahm Isto não dá-te a ver aqui de sorrir nenhum Vamos subir aqui Não há aqui nada Aumentar uma roda mas também não dá-te a perceber Que aquilo vem Só espreitar O que é que temos aqui? Chaves, portas, não E está a nevar aqui, isto é bom Pô, ótimo Vamos dar então aqui a roda nesta Vamos ver o que isto faz Ora lá, ver o que é que isto faz Ok, isto ativou ali a luz Vem lá de cima Estão aqui umas esferas Ou isto não para o lado Uma prima de engenharia Vou ficar a pensar Isto não dá para subir por cima? Não Então vamos ter que fazer os anéis um de cada vez Então vem além aquela cor de tijolo mais Marca mais, vá, digamos assim Vamos ter que separar além Pronto, que são tipo anéis Quando as esferas deslizam Vamos ter que fazer uma por uma Ok, diga como isto funciona Metade E o W parece as velas de um barco Metade A bola preta branca Oh, espera ai Espera ai Oh, preta branca Oh, preta branca Preta branca Ok, preta branca Isto era o que? Quero branco deste lado Ok, acho que é assim Vamos rodar Os senhores devem estar além este Deve estar além de cada vela Certo? Exatamente Aí está Portanto, estes devem ser assim Vamos juntá-los Espetáculo Ha ha Lindo Está ok Uh, então achou os piratas lá de baixo Os piratas Os piratas O Sam está a dizer o nome dos piratas Não é? Ele é que os conhece Estatuazinhas dos piratas Ah, e andamos Andamos agora para o anel de cima Ok, estamos além uma diagonal Estamos além mais diagonais Ok, e agora não é que isto mexe? Não é? Não é? Ok Acho que era assim, não era? Ok A parte gorda do fio é a de baixo Ok E o outro? É só a diagonal Mas o outro não está como a gente quer Vamos ter que mudar Várias vezes Acho que isto fica na diagonal Deve ser assim bem não Ah boa O Sam está a ajudar Portanto é isto mesmo Só me ajudou Já deve estar Aí está Muito bem Estamos a conseguir resolver isto Ah, é até fácil Temos puzzles fáceis Então temos aqui mais piratas Oito em doze Oito em doze Portanto são doze piratas Estamos a atribuir aqui o puzzle que vai descurificando os piratas, não é? Ou seja, quando tivermos os doze devemos abrir alguma porta, qualquer coisa do género Agora isto aqui Eu acho que exatamente estes rodam Estes rodam Estes rodam Olha como é que a gente faz isto cá Se aquilo vai rodar isto não vai ficar grande coisa Há 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 Esse cara vai mesmo para o outro lado Aquilo agora não mexe certo? É não mexe Mexeste Ok, como é que isto agora fica? O gajo disse que acho que conseguiste, portanto devemos estar no caminho certo, portanto vamos lá pôr os gajos num sitio. Será? Será? Aí está, mais um puzzle resolvido. Os puzzles do Uncharted não são assim grande coisa. Escadas! Escadas é fixe. O nosso pirata de detalhe. Uhum, é um bocado estranho. Mais um das arábias para aí, não? Muito fixe. Mais um das arábias. Este é um cachimbo e tal. E este... É um copo. Ah é um cachimbo também. Ok, agora devemos de aqui para aqui. Anda Sam. Vamos lá experimentar isto. Aqui deste lado. Vamos lá experimentar. Vai subir! Vamos lá ver. Ok, para onde vai? Vamos lá ver. Aqui isto corre. Uh, que vista magnífica. Isto está a estátua do Avery que faltava. Isto está o Avery, portanto é uma estátua enorme no meio da praia. Hum, não digas. Vamos lá ver o que aquilo nos preparou. Ok. Portanto está além a estátua. Temos além a praia. Este agora descemos por onde? Ui. Veja, está feito macaco. Aí Sam. Vamos subir por aqui. Trovado e tudo lá ao fundo. Epa, magnífico. Gráficos espetaculares. Será que dá para ir até ali? Será que dá para ir até ali? Se calhar não. Deixa aí passar moço. Um pouquinho. Uh, não partas. Não partas, não partas! Não partiu. Anda Sam! Ah, Sam está com medo. Já saímos daqui. Ai mãe, o gajo vinha depressa demais. Quis subir esta cena. Já nem encontrei aqui nenhum dos mauzões. Uau, gráficos. Veja se havia aqui tesouros ou alguma coisa. Não procurei aqui nada em baixo. Acho também esta tudo aqui bem protegido. Estou protegido. Malhaste-se. Ora lá então. Onde é que andava o barco? Fui ver só se havia ele em algum tesouro, não é? Para não deixar escapar. Isto é a grande chapa. Agora lá Sam. Já estás montado ou não? Ok. Ilha com a estátua monstruosa do Avery é à direita. Isto é o Samar já aqui na navegação. Estou tão nervoso que tenho literalmente as mãos a tremer. Iga, conhece a sensação. Ou isso ou estou mesmo, tu sabes, a precisar de um cigarro. Talvez um pouco podamos. Vê. Gosto de avisar de cigarro. Ok. Vamos lá então aqui explorar um pouco. Esta parte. Parece que tem um novo novo. Nós estamos a olhar para ele. Talvez seja que sejamos nós a olhar. Corte de inveja. Ilha do tesouro. Mas está a haver uma tempestade. Isto não é muito favorável à nossa aventura. Cigar, como é que a gente sopa? Por aqui. Ah, fui dar uma grande volta. Podia ter cruzado da linha à direita. Fui dar uma volta do caraças. E agora? Ah... É, mas temos que ir para o meio da tempestade. Não há aqui nada. Aqui para... Acho que as duas são... São cheias de musgo, pá! Portanto, temos de subir. O som já se adiantou a nós. Mas vai muito devagarinho. Ah, agora já estás a começar a correr. Temos de subir para um monópolis. Não, 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 não. Ai, 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 ai... E ia correndo tão mal. Temos de carregando outro angulo, não. Ei, vem cá, Sam. Ah, não, não, não. Não é a minha vez. Eu insisto, vai. Vamos lá ver então o que é que saiu por aqui Então, é uma ilha grande em forma de caveira ou o que? Grande sim Caveira não Pode ser lá, Libertalia Estás muito otimista tendo em conta tudo isto Sabes, só estamos nós aqui Podes dar-te um luxo de ficar um bocadinho entusiasmado com isto Eu deixo-me entusiasmar quando nos liberamos do Alcazar Anda Chegar, vamos atravessar a tempestade O que foi? Eu disse está bem Não, 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 o teu está bem nunca é mesmo um está bem Normalmente é o oposto de está bem Vamos ter festa? Ui Claro, quem mais? Merda Vamos ter companhia de trevada e mais pessoal assim da pesada Portanto, vamos parar aqui por este episódio Tivemos um grande puzzle para resolver Que não custou assim tanto Bastava em seguida a sequência e também a parte da luz em sentido dos símbolos O lado de cima, o último, era de traiçoir Porque aquilo os símbolos davam uma volta ao mover o anel Agora, isto foi desbloquear as estátuas dos doze piratas A décima segunda estátua é a estátua do Avery Que está localizada então na praia E que o monóculo Onde tivemos que alcançar então esse monóculo do Avery Localizámos então Libertalia O que pode ser Libertalia? Vamos então até lá Mas agora vamos ter a companhia do vilão Rafe Dos homens do Rafe Portanto, isto agora se calhar vai meter a sequência Pelo que estou aqui a ver Vai meter a sequência do prólogo Eu sou o NetWeb Espero que tenham gostado deste episódio NetWeb is off ALEG 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 ALEG